Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Geração de Investidores, um canal exclusivo na análise de bons ativos com foco na renda passiva. No vídeo de hoje vamos falar sobre o banco mercantil. Ele apresentou resultados recordes no quarto trimestre de 2022 e nos últimos cinco anos ele apresenta uma valorização na sua cotação de 267,04%. É um bom momento para investir no banco mercantil ou ele já se valorizou muito? Antes de começarmos, eu já peço para se inscrever no canal. Toda semana eu trago diversos conteúdos para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. O banco mercantil, apesar de ser pouco falado no mercado de ações, é um banco que possui mais de 80 anos de história. Ele foi fundado em 1943 no interior do estado de Minas Gerais. Nos últimos dois anos ele tem focado seus investimentos em tecnologia e expansão dos seus canais de atendimento. Isso possibilita uma melhor experiência no relacionamento bancário, além dele ser referência no pagamento de benefícios do INSS. E é um público que deve crescer de forma exponencial nos próximos anos. Inclusive os resultados do quarto trimestre de 2022 comprovam isso. A melhora significativa em seus resultados se deve principalmente ao plano estratégico de atuação ao público 50+. A expectativa é que em 2030 tenhamos mais de 70 milhões de aposentados. Desse total, 31% será um público acima de 50 anos. É uma grande oportunidade de crescimento, sem contar com a transformação digital que vem acontecendo através dos atendimentos digitais, seja pelo WhatsApp ou pelo próprio aplicativo do banco. Dentro do aplicativo eles disponibilizam empréstimo consignado, além de receitas complementares, como seguros, transações através dos cartões de crédito, e na parte do FGTS, antecipação e diversos outros serviços. Quase 50% do público 50+, contratam empréstimo consignado. O índice de inadimplência desse público é muito menor na comparação com os bancões tradicionais. O desconto é feito na folha de pagamento. É um valor fixo e ocorre sempre na mesma data. Isso possibilita para o banco uma boa previsibilidade de receitas. Atualmente temos mais de 57 milhões de pessoas acima de 50 anos, sendo que desse total, 95% possuem relacionamento com bancos, 71% são beneficiários do INSS, 84% vivem em moradia própria, e 69% ganham até dois salários mínimos. Para quem gosta de uma carteira de investimento conservadora, é bom manter o banco mercantil no radar. Ele vem apresentando resultados sólidos, uma boa taxa de crescimento nos seus lucros e na sua receita nos últimos anos. Além do ótimo crescimento sólido na sua receita, a base de clientes aumentou em 157% nos últimos três anos, sendo que 43% possuem empréstimo consignado. Esse crescimento se deve principalmente aos investimentos nos canais digitais. Os principais números vêm através do atendimento via WhatsApp e o próprio app do banco. Através do WhatsApp, o banco captou 1,5 bilhões de carteira de FGTS, 1 bilhão de produção de empréstimo através do aplicativo do próprio banco, sendo que 65% de tudo isso são contratações via os canais digitais, seja através do WhatsApp ou aplicativo do próprio banco. Nos últimos cinco anos, o lucro do banco cresceu em mais de seis vezes. Em 2022, como eu mencionei no começo do vídeo, foi um resultado recorde. Na comparação com dezembro de 2017, ele teve um aumento de 664% no seu lucro líquido, saindo de R$ 26 milhões para os atuais R$ 200 milhões. Os principais destaques do quarto trio de 2022 teve um aumento na sua carteira de crédito de 23%, aumento no crédito consignado de 11%, crédito de FGTS, um aumento de 593%, um aumento de 43% na sua base de clientes, a inadimplência acima de 90 dias se manteve estável, na comparação com os bancões, o índice de inadimplência é muito menor, nas suas receitas como prestação de serviço tivemos um aumento de 30%, na sua margem financeira tivemos um leve aumento positivo de 0,4 pontos percentuais, no seu ROA tivemos uma queda de 0,7 pontos percentuais, e no seu lucro líquido um aumento de 49%. O banco mercantil, apesar de ser muito eficiente, não faz parte do meu perfil de investimentos, ele tem reportado bons números, acredito que para quem tem uma carteira conservadora, ele é uma boa opção de investimentos. Em relação aos principais indicadores, a sua cotação no momento da gravação do vídeo é de R$ 9,99. Ele apresenta uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 3,99%, ele tem um PL na casa de 5 vezes, está sendo negociado com um PVP de 0,80, isso representa um desconto de 20% frente ao seu valor patrimonial por ação, o que hoje seria R$ 12,56. E o dividend yield frente à cotação atual, 5,42%. Em relação aos dividendos, o dividend yield atual é de 5,42%, o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 4,10%, sendo que o último anúncio teve a data com do dia 10 de março de 2023, para pagamento na data de amanhã, dia 17 de março de 2023, correspondente a R$ 0,26 por ação. Particularmente, eu gosto de pagadores de dividendos que pagam na média acima de 6%, não é o caso do banco mercantil. Olhando além dos dividendos, o banco mercantil apresentou uma ótima valorização na sua cotação, na comparação com os principais índices nos últimos 5 anos, ele apresenta uma valorização de 27,66%, muito superior a qualquer um dos outros índices, o índice que mais se aproximou foi o EDIV, 8,83% de valorização, e se você tivesse investido R$ 1.000 no banco mercantil há 2 anos atrás, hoje você teria aproximadamente R$ 1.276,60. Os principais pontos positivos do banco, a expectativa é que a sua base de clientes aumente de forma exponencial, uma carteira de clientes focada em beneficiários do INSS, e é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você possui ações do banco mercantil, deixe um comentário aqui abaixo, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, na descrição do vídeo tem alguns conteúdos que você pode gostar. Muito obrigado e bons investimentos. Tchau, tchau.